A Rainha da Paz aqui de Cianorte promoveu o terceiro sarauto para as crianças com o tema sonho de criança esse ano. E o Gabriel vai falar para nós como foi esses dois dias de sarauto, né Gabriel? Foram dois dias aí emocionantes para a população. Foi dois dias maravilhosos, graças a Deus. Mais de 800 pessoas passaram por aqui, abrilhantaram o trabalho das nossas crianças. Isso eu acho que para a Rainha, mas também para eles é um presente maravilhoso. Teve também o pessoal das secretarias, né? Aí do município estiveram presentes, o presidente da Câmara também. Só tenho a agradecer a vocês, alguns empresários que nos apoiam, que estiveram por aí também. Gente, obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês e por trazer esse momento de alegria e de prestigiar o trabalho feito por nossas crianças. A participação dos pais também foi importante. Sim, ontem foi sensacional. A presença do pai sempre é a mais importante, né? Mesmo que talvez tenha um, tenha outro que não consegue chegar, ficar o tempo todo, mas ele conseguir vir, presenciar, participar desse momento maravilhoso, onde a criança está lhe entregando tudo, né? Seu dom, sua alegria, seus sonhos naquele momento e ele participar é sensacional. A gente pode ver também que teve várias apresentações com temas até diferentes. Sim, sim. O sarau, ele envolve tudo, né? Tem leitura, tem poesia, tem teatro, tem dança. Enfim, o que as crianças tiveram vontade, onde elas estavam, onde elas desejavam estar, foi proporcionado para elas essa oportunidade. Foi criado também um cenário, desde a entrada até o palco, um cenário muito bonito. Sim, eles estão aí há alguns meses, porque a gente já utiliza material reciclado, né? Então, o capacete do astronauta é feito de papelão, né? As imagens que você tem aqui são todos materiais que nós fomos pegando aí, garrafa PET, papelão, a gente foi pegando e foi montando isso aí ao longo do tempo. Então, é um trabalho maravilhoso de formiguinha e que termina agora com essa última apresentação. Para adoçar também esse evento, teve algodão doce para criança. É igual o sonho, né? Apresentando o sonho ao algodão doce. Quem não gosta de algodão doce, né? Pelo menos, às vezes, as pessoas não comem, mas pelo menos enche o olho na hora que vem. Então, assim, é para brilhantar aí esse evento. E ano que vem tem mais sarau. Na graça de Deus, na graça de Deus, vamos organizar o próximo sarau já. Já tem algumas ideias em mente, mas no final quem decide é eles, né? Porque vão ser eles que vão fazer, mas enfim, nós vamos sempre estar aí para assessorar. Obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado pelo carinho. E agradeço também vocês da mídia que sempre estão aí cobrindo e apoiando nossos trabalhos.